E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje, 43º Programa Personagens de Santa Bárbara do Oeste. E hoje nós estamos com uma lenda viva da nossa cidade. Angolini, tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é meu poder estar aqui conversando e falando um pouco da minha vida em Santa Bárbara. Muito obrigado, até porque o Angolini sempre é o camarada que conta a vida dos outros. Conta a história de Santa Bárbara de uma forma sensacional, na Fundação Romy e em todos os eventos que nós temos hoje. Devemos muito as pesquisas que o senhor fez. Como começou esse desejo de contar a história? Bem, eu tenho que voltar todo o tempo. Eu estudei na Fundação Romy, entrei na Romy em 1962, fazia estágio. E assim, trabalhei em vários setores. Em 1974, o Zé Maria Crivellari, que trabalhava na biblioteca, ele foi pra prefeitura, com Torinho, que era prefeito. E ele pagou esse espaço, aí me convidaram pra trabalhar lá. Eu fui. Tinha biblioteca, tinha setor de arquivo e tinha a ideia de montar um arquivo histórico. O senhor Alvarez Romy, que eu digo sempre que é um empresário que se dedicava, tinha um amor por essa cidade que é invejável. O senhor Alvarez queria lançar a ideia de um arquivo histórico. E em 1964, ele, no Jornal do Oeste, do qual ele participava, ele lançou a ideia. Ele pôs lá que gostaria de montar um arquivo histórico e que as pessoas fizessem doações. Na época, pouca coisa conseguiu, mas o Cícero Teiroga doou um álbum espetacular do censo de 1940 aqui na cidade. Foi feito, o Estradinho registrou muitas fotos. Então, foi uma preciosidade que tem até hoje lá. Eu tenho um hoje também, que eu vou deixar depois para o Centro de Memória. E esse Alvarez foi o primeiro. Mas o senhor Crivelara não entendeu bem a mensagem. E aí, enfim, tá bom. E criou-se essa ideia de arquivo histórico. Dez anos depois, eu assumi o arquivo. Isso que ano que era, mais ou menos? 1974, daí. Eu assumi a ideia, eu assumi a biblioteca técnica, o setor de cópia, dessas coisas todas. Mas eu identifiquei muito com a ideia de um arquivo histórico. Aí eu comecei a trabalhar muito, a restaurar, a resgatar a história da Romi, que é maravilhosa, a história do Emílio Romi. E aí eu fui resgatando tudo isso. Dentro da biblioteca tinha fotos, tinha coisas que o Estradinho sempre registrou, as visitas. E aí comecei a dar corpo, a ideia que o senhor Alvarez tinha. Então, a ideia era dele, mas não tinha corpo. Aí eu comecei a trabalhar e ele ficou encantado. E aí a coisa foi fluindo naturalmente. Fizemos uma bela sala dentro da Romi. E nós fomos montando então a biblioteca técnica, o setor de cópia, o setor de papelaria e o arquivo histórico. Acontece que dez anos depois eu fui transferido para a fundação. Me convidaram para ser funcionário da fundação. Porque eu trabalhava, eu cuidava do clube, cuidava do departamento de esporte, cuidava de todas as promoções da Romi. Então eu fui para a fundação. E o arquivo ficou na Romi. Mais uns anos a coisa não caminhava mais lá. E o senhor Alvarez mandou uma carta para o doutor Liu, para a fundação, dizendo que era, com a saída do senhor Angolini aqui da biblioteca, o arquivo histórico ficou um tanto que abandonado. É minha intenção mandar para junto dele, aí na fundação. Aí ele mandou que construísse um prédio para montar. Aí foi um empresário pensando dessa forma, eu tenho que dar mais atenção. E aí é que nós passamos a trabalhar mesmo com o arquivo histórico dentro da fundação Romi. E o meu contato com a cidade, com promoções, encadernando os jornais. Todos os jornais que nós tivemos aqui na cidade, desde 1888, conseguindo resgatar artigos. Enfim, o Cidade de Santa Marta, o Barbarense, o Bandeira, enfim, todos. O Jornal do Oeste. E foi encadernando e passamos a ter a maior hemeroteca da cidade, que é essa coleção de jornais. E assim foi caminhando. Foi até minha aposentadoria em 2012 e hoje muito bem comandado pela Sandra de Lênis de Souza, que é uma historiadora que estava no Centro de Memória e que foi convidada para ir para lá, para a fundação. Então foi uma oportunidade. E aí foi, com o passar do tempo, obviamente, admirando as histórias, os sonhos de pessoas que foram materializadas, que foi pegando o gosto. Então foi mais uma oportunidade do que, de repente, um sonho trabalhar com isso. Não, eu sempre gostei. Minha mãe já fazia muitos registros. Eu nasci em uma fazenda em Limeira e minha mãe registrou com fotos tudo, lá no meu nascimento e tudo. Você nasceu em que ano? Em 46. Em 46? E sua mãe já tinha essa ideia lá? Já tinha. Minha mãe já tinha uma maquininha fotográfica, ela já registrava tudo. Então, minha mãe, acho que passou esse gosto, porque até o primeiro corte de cabelo meu estava guardado. E minha mãe, então, fazia, ela tinha esse... e eu aprendi. Então, ter minha vida hoje, desde o casamento da minha mãe até o dia de hoje, que já vai entrar na pasta, tudo documentado. Tudo. A sua vida inteira documentada. Todas as atividades aqui da cidade, toda a minha participação, todas as coisas aqui, carnaval, comissões de julgamento, desfiles, festas na home, tudo. Palestras, escolas, tudo, tudo é documentado. Minha vida é um pari-passo à história de Santa Bárbara aqui nesses últimos 60 anos. E, na ordem, quantos filhos sua mãe teve? Eu sou o segundo. Quantos filhos? Quatro. Teve meu irmão, Sidney, que é o primeiro, um ano e meio mais velho. Depois, abaixo, tem quatro anos menos, minha irmã Heloísa e Maria Cristina. São todos vivos? Todos. Seus pais? Estão falecidos, já faleceram. Meu pai é Alcides Angolini, é filho de Antônio Angolini, um italiano que veio em 1912 aqui para a região do Cariubi. E aí, Antônio Angolini ficou famoso aí na região, trabalhando, doou terra para fazer estação, criou o bairro do Cariubi lá, abriu a ruazinha lá. Meu tio, Fioravante, continuou, deu terra para fazer escola. Então, o Cariubi é pequenininho, porque ele tinha pouca terra ali, mas ele começou o Cariubi, então ficou... E outra coisa, a família Angolini e Fioravante trabalharam muito para que o Cariubi pertencesse a Santa Bárbara. Verdade. É, porque era de Piracicaba. Além Rio, Ribeirão Alambari, pertencia a Piracicaba. Tanto que meu pai primeiro nasceu ali no Pinheirinho, em 1918, e é registrado em Piracicaba. Meu pai é Piracicabano porque ele nasceu no Pinheirinho. Só hoje que o Pinheirinho, Cruzeiro do Sul, Caimbi, pertence a Santa Bárbara, pertence a Piracicaba. Que interessante. Seu pai fazia o que da vida? Meu pai, na verdade, nasceu no Cariubi, estudou aqui no Gabriel de Oliveira, e depois meu avô comprou uma fazenda em Angatuba, meu pai foi para lá, depois cuidar, não é? Administrava a fazenda? É, denossa, né? Depois meu avô faleceu, então meu pai herdou um terço daquela fazenda. Minha tia mais um terço e outra pessoa... Aí eles venderam lá e compraram em Limeira, uma fazenda que vinha a ser da família do meu tio, que era casado com a minha tia, irmã do meu pai, e quiseram vender a fazenda aqui, então nós vendemos lá e compraram aqui, e foi onde eu nasci, a fazenda Santo Antônio. Produzia o quê? Não, tinha lavoura e tudo, um pouco de café, tinha toda coisa aí, a criação e tudo mais, depois eles venderam lá em 49, e aí nós transferimos a residência, quer dizer, saímos de Limeira, passamos pelo Tupi para ir embora para Itapetininga de retorno, mas como a irmã do meu pai morava no Tupi e ela praticamente tinha criado o meu pai, ela fez ele ficar no Caritão do Tupi. E aí meu tio que tinha máquina de beneficiar arroz, moída de fubá, acabou vendendo para o meu pai, e meu pai então ficou, se estabeleceu no Tupi. Isso começou ali em agosto de 49. Suas primeiras atividades profissionais, aonde o senhor estudou? Na verdade eu estudei no Tupi, depois estudei em Rio Claro, no colégio Santa Cruz, depois vim fazer o Senai. Porque não era normal fazer, como a gente faz hoje, ensino fundamental e médio, né? Muitas pessoas faziam até a quarta série, né? É, grupo escolar. O senhor acabou indo para o ginásio da época? Não, eu comecei em Rio Claro, depois eu estudei na escola de comércio, aqui que ia na cidade, depois eu tinha feito o técnico do Dagnoni. É, e o Dagnoni fiz também, né? E depois eu entrei na faculdade, foi exatamente quando eu assumi um outro serviço na home, que era trabalhar à noite com esse departamento de esportes. Foi onde eu levei o Paulo Delbuto, inclusive, para trabalhar comigo. E aí eu não podia estudar à noite, porque muito trabalho era feito à noite. Eu falei, ó, a vaga é sua, desde que você possa trabalhar à noite, né? Então, eu deixei na faculdade para ficar com o trabalho, né? Acabou não concluindo. Não concluí. Era a faculdade do quê? Serviço social. Porque também é a área que eu gostava já de atuar, né? E assim foi a minha vida. E casou em Santa Bárbara do Oeste? Não casei. Casei com a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Foi um amor pela cidade. Acabou cuidando mais da cidade. Muito da cidade. Eu amo tanto essa cidade, que quando eu não estou bem lá em casa, por qualquer motivo, eu estou indo para Santa Bárbara. Entrando na cidade, eu já me sinto bem. Parece que já encontro com todo mundo. Aqui, para mim, é o leditivo da minha dor. Se eu estiver não passando bem a cidade, para mim, é uma coisa de louco. Que benção. E depois de 2012, quando saiu das indústrias home, da fundação, profissionalmente, depois acabou... Eu estou em casa lá, mas não paro. Tem um arquivo lá em casa. Mas faz hoje de forma altruísta? Isso. Continuo sempre trabalhando. Eu não recebo intuição para nada e ajudo muito Piracicaba. Piracicaba. Hoje eu participo lá do Instituto de História Geográfica de Piracicaba. Aqui eu ajudo muito. Hoje mesmo já tive entrevista lá com a Jovem Pan News, Piracicaba. Então, eu estou sempre ajudando lá, fazendo lá. No Tupi, todas as atividades que eu possa, a ação social no Tupi, eu ajudo. E adoro a Santa Bárbara. Eu posso e estou aqui. Perfeito. E é muito importante, Amorim, quando a gente traz as pessoas aqui, e esse bate-papo eu não tenho, assim, a ideia, eu não sou formado em jornalismo, é um bate-papo como a gente faz, às vezes, na sala de casa, né? Eu falo que nós, jovens, deixamos, às vezes, a oportunidade de passar de ouvir pessoas como os senhores, não só sobre o que falam, do que contam, mas sobre a vida de vocês. Porque quando alguém olha essa organização toda feita, hoje pronto, é uma coisa. Só que o senhor deu corpo e alma ali para uma ideia que se tinha, que hoje, graças a isso, nós temos memória fotográfica, tem textos. E o senhor falando aí, passa um filme na cabeça, porque eu, por exemplo, não tenho histórico, nunca me importei em guardar um jornal, né? E de tanto que a gente produz, hoje tem que fazer, se algum dia fosse escrever a minha história, que eu também, como estava dizendo, o meu legado nunca foi o foco, mas teria que fazer pesquisas históricas. A do senhor já ter tudo escrito. Eu guardo tudo. Então, essas viradinhas de chave, por exemplo, a digitalização. Porque sempre que vem uma tecnologia nova, nós temos que aprender. O senhor começou lá na década de 70. Era uma outra forma de arquivar. Nós precisamos de salas enormes. Hoje, você precisa de terabytes lá, né? Como que foi passar esse arquivo físico para a digital? Veja bem, nós trabalhamos e continuamos a valorizar o físico, porque na Fundação Home, depois pesquisamos muito para fazer isso. Foram anos. Quando o arquivo passou para a Fundação, eu tinha fotos em branco e preto. Eu tinha muita amizade com o Augusto Strasdin e ele comprava, a Fundação comprava muita coisa e fomos guardando, porque sabíamos da importância para a cidade. Então, eu achei que, de uma forma amadora, eu tinha levado o arquivo até um ponto máximo. Mas agora eu tinha que levar aquilo para o lado profissional. Então, comecei, teve uma reunião com a diretoria e eu disse, nós temos que pensar grande. Nós temos que profissionalizar o arquivo histórico. Foi aí que o Wander Penat, que trabalhava lá, também se interessou. O doutor Liu apoiou a diretoria e começamos, então, a trabalhar para criar, para transformar o arquivo histórico no CEDOP, Centro de Documentação mesmo. E começamos a ver se fazia microfilme de tudo. Foi uma longa, quatro anos de longa caminhada, fazendo curso na Arruicam, de como conservar fotos, como fazer. Sabíamos que o microfilme é uma coisa duradoura, tem 100 anos, o filme branco e preto, que pode. Mas tinha que ter um leitor, é uma coisa meio também complicada. Aí já a digitalização, começamos a estudar como digitalizar. Chegamos a contratar uma empresa em São Paulo para digitalizar e ele começou a rasgar jornal. Nós fomos lá para ver, era como o horror de eu fazer massa de pastel, passava a folha do jornal, a rasgar. Eu falei, não, não pode ser, não. Começamos a ver, descobrimos que na Alemanha se fabricava scanners que com filtro V para não queimar o jornal, para ver uma qualidade técnica de primeira. Não no Brasil não tinha. Tinha uma faculdade em Ribeirão Preto, mas era em Branco Preto e nós precisávamos um melhor ainda. Foi quando o arquivo começou a ser profissionalizado e aí foi importado. A fundação conseguiu importar um scanner, na época 310 mil, pela lei Rouanet, tudo nós conseguimos. E esse scanner era o único no Brasil até, aqui em Santa Bárbara. E chegava a fazer seis páginas de jornal em um minuto. Nossa! Porque ele tem uma mesa, ele desce, abria o jornal, a mesa compensava e aí rápido descia, virava-se, virava. Então, claro, o tempo de escaneamento varia muito rápido. Só que a indexação página por página depende de muita gente trabalhando. A indexação é demorada. O escanear era rápido. E aí começamos a resgatar todos os jornais da história da cidade. Nós tivemos muitos jornais, principalmente jornais políticos, como o Barbarense, a Aurora de 1878. Então, foi alguns... A Aurora era um jornal? A Aurora, um jornal. É o primeiro? Sim, o primeiro lá em 1878. De quem que era? O Cândido Prado era assim... A gente não sobrou quase nada. Nós só sabemos que existiu a Aurora porque o Antônio da Rua da Ribeira guardava tudo e teve o jornal Cidade de Santa Bárbara. O Cidade de Santa Bárbara foi de 1925 até 1949. Mas é um jornal maravilhoso, espetacular. Até porque o professor Antônio da Rua da Ribeira não era um catedrático, era um professor do Gabriel da Ribeira. E o jornal era perfeito, muito bom. E eles se preocupavam com a história. Então, nós vamos ter o senhor Henrique Nicopelli escrevendo e outros também. Então, o Henrique dá gosto de ler o jornal Cidade de Santa Bárbara. E a gente espera que um dia a gente possa escanear esse jornal, porque só tem o neto do Antônio da Rua da Ribeira que tem o jornal, mas ainda ele tem um amor pelo jornal e não deixou a Fundação escanear. Mas é de uma importância tamanha que o Antônio Fernando tem que um dia permitir que isso venha a ser escaneado, porque a história da cidade está ali. Claro, eu tenho muito carinho pela história. Meu avô chegou aos 100 anos de idade, muita saúde e me contava histórias que eu aprendi a gostar da história por isso. E como barbarente, eu nasci aqui na cidade. Nasci em 1982, num bairro chamado Parcularia, que não tinha nem asfalto. As ruas, meus pais foram os primeiros moradores. E a gente foi aprendendo a gostar da história. Por exemplo, hoje a Romi, para Santa Bárbara do Oeste, poucas pessoas sabem como surgiu a Romi. Como que a Romi apareceu na cidade? São muitas histórias e eu conheço tudo pelas pesquisas, porque acho que ninguém leu tanto como história como eu. Mas o Emilio Romi é filho de um casal de imigrantes italianos. Porque Policarpo e Sepia Regina vieram em 1896, dentro daquela corrente migratória. A Itália, como país organizado, é muito mais nova que o Brasil. A unificação da Itália, entre 1865. Acontece que a Itália, quando se organizou esse sistema político, os mais pobres ficaram sem trabalho. Foi aí que os pobres tiveram que fugir da Itália. Não tinha. O rei da Itália liberava a saída de todos, porque não tinha comida para todo mundo. A unificação da Itália causou uma coisa terrível para a Itália. Mas, claro, depois foi arrumado. E ele liberava, então, a saída. Tanto que meu avô, ele acabou vindo com o Pietro Bevilacqua, que veio a ser sogro dele depois. Mas, quando ele estava lá no navio para embarcar, escreveu no passaporte dele. Meu avô nem documentos tinha. Escreveu lá, Antônio Angolini, de Carimbó e deixou eu vir embora. Quer dizer, eles estavam não deixando qualquer um sair da Itália. Meu avô, que veio. E o pai do Emilio Romi veio para cá também, nessa situação. Trabalhou em São José do Rio Pardo, trabalhou com Euclides da Cunha na reconstrução de uma ponte lá em São José do Rio Pardo, que 30 dias depois de inaugurado, uma chuva levou a ponte de ferro. Euclides da Cunha é um engenheiro contratado que vai ir lá no pé da ponte e ele escreveu aquele livro Os Sertões. Os Sertões é de 1902. Então, mas é esse tempo que ele estava lá mesmo. Canudos, inclusive. É porque ele esteve na Cunha de Canudos, ele fez a cobertura e depois ele escreve lá, mas foi em São José do Rio Pardo que ele escreve. Verdade. É, lá, ele, quando ele... Sobre a Guerra de Canudos, ele escreve. O Canudos escreve lá. Quando ele está reconstruindo essa ponte, que eu fui lá para ver, inclusive, eu fiz pesquisa quase por minha conta, desse início da vida de Emilio Romi. E Emilio Romi nasce em São José do Rio Pardo, em 26 de junho de 1896, né? E Policarpo Romi acabou sendo maquinista, depois da Mogiana, ficou depois com o problema do Proquite e teve que voltar para a Itália para fazer o tratamento, tudo, voltou. E foi a grande chance do Emilio Romi ir para a Itália e estudar mecânica. E lá na Itália ele trabalhou na Bromboveri, que foi como filho de italiano e italiano era e foi convocado para a Primeira Guerra e ele foi como mecânico e trabalhava lá nas oficinas e acabou sendo acidentado na Primeira Guerra, foi para o hospital. Nesse hospital conheceu uma viúva, uma enfermeira, Olimpia Gelli, e acabou se apaixonando os dois e ele casou com o Olimpia lá na Itália. Que história linda! E lá nasceu o Jordano Romi lá. Aí em 1924 o Emilio Romi retorna ao Brasil, abre uma oficina em São Paulo e depois teve a Revolução de 1924 lá, invadiram a oficina dele, perdeu tudo, montou uma outra oficina, não deu certo, acabou vindo para a Americana trabalhando, o Chutes deu bem, é uma agência. Emilio Romi era mecânico de automóveis e ele veio trabalhar nessa agência americana. Mas em 1929 nós tivemos a queda da Bolsa de Nova Iorque, as ações foi, o Brasil foi, Emilio Romi até perde o serviço lá também. O que Emilio Romi fez? Comprou, emprestou R$ 2.000,00, comprou uma malinha de ferramentas e veio aqui para Santa Bárbara, porque nós já tínhamos a usina Santa Bárbara e com algumas conduções. Então bem onde é hoje o General Osório, onde é a loja 100, era um galinheiro mesmo, com duas paredes e foi ali que Emilio Romi começa a oficina. Em 1932, para cuidar de carro, de mecânico, aí ele vende uma casinha que ele já tinha americana, daí conseguiu comprar ali onde é o Banco Bradesco e monta a garagem de Santa Bárbara em 1933. Em 1934, Emilio Romi, consertando implementos agrícolas dos americanos, acabou montando uma fundição, porque Emilio Romi tem uma mecânica, ele tinha uma visão. Hoje, o General Osório, com o Duque de Caxias, foi ali que ele montou a primeira fundição. Começou a fabricar implementos agrícolas, aí que começa a fábrica. E aí começaram a produzir implementos agrícolas graças aos americanos. Eu peço, desculpa para as pessoas que estão me ouvindo, que é muita coisa para falar. Então cada história dessa vai dar um programa. Com certeza, e até peço que seja sintético mesmo. Sim, sintético. E aí acontece que nós, como Emilio Romi, parece que era perseguido pela Revolução 32, que foi um problema, teve um trabalho. Aí Emilio Romi começa de novo a produzir arados, vem a Segunda Guerra. Emilio Romi não tinha como importar o aço para fazer os implementos agrícolas. O que acontece? Tinha a fundição e o Carlos Kitt, que era o enteado dele, que era filho só de dona Líbia, Líbia. E ele falou, por que não fazer o torno? Um torno? Não, nós temos a fundição, o torno é basicamente colunas, barramento, cabeçote imóvel, fixo. É tudo refundido, vamos desmontar um torno, vamos fazer o torno. Foi o grande trunfo da Roma e foi essa ideia do seu Carlos Kitt de fazer o torno primeiro do TP5, que foi feito aqui, no centro da cidade, na região do General Osorio. Foi graças à fundição, que era basicamente ferro fundido, lançamos o torno. Aí, já em 43, nós estávamos comemorando o milésimo torno. Mas tem uma curiosidade que eu vou falar. Carlos Kitt era um italianinho, italiano, que estudava um pouco na Itália, também era inteligente, e falou, vamos numerar o primeiro torno com o número 120. Que ninguém vai comprar um torno da Roma aqui, nós, se for o número 1. Muito bom! Vamos numerar 120. Já era um marketing. Já era um marketing. Aí todo mundo começou a comprar torno, porque já eram 120, 130, 140, mas, na verdade, os 120 primeiros não existiram. A própria empresa usou os primeiros tornos. E outra ideia, por exemplo, nós estávamos em guerra, a Segunda Guerra. A Itália era do eixo, era do mal, na verdade, com a Alemanha, né? Então, italianos eram perseguidos. Se nós fôssemos colocar o nome de torno, Rome, não é perigoso, porque era italiano. Então, o Sr. Carlos falou, vamos inverter, Imor. Imor ficou escondido o nome Rome. Mas é a indústria de máquinas, operatrizes, Rome. Ficou invertido e deu certo. Escondemos o nome Rome por causa da guerra, para não ser um nome italiano. E me deu certinho a sigla Imor. É o contrário, Rome é o contrário. Hoje é Rome e a máquina voltou a ser produto Rome em muitos anos. E foi aí o sucesso, foi crescendo. E aí, já em 44, foi na bandeja, começou a construir lá embaixo, na Parabai, uma matriz, né? Porque era do centro da cidade, ela cresceu muito. Então, a Rome é sinônimo de luta. Rome é uma empresa que cresceu com o trabalho, com a inteligência, com o esforço do Sr. Emílio, do Sr. Carlos Kitt. Aí entrou o Sr. Jordano, já era menino, mocinho, já começou. Depois o Sr. Álvares, que veio na área mais de finanças. E depois o Dr. Romeu, que fez engenharia. Mas aí foi só crescendo. Hoje a empresa é extremamente moderna, né? Hoje a Rome é o máximo. É interessante, eu fui torneio mecânico por quase sete anos. Trabalhei na Zúculo. Uma gratidão muito grande pelo celular de Zúculo, por tudo que fizeram. Nunca tive a oportunidade de trabalhar na Rome. Mas trabalhei com um torno Rome e a gente sabe da importância. E Santa Bárbara do Oeste tem a história do Capos. Se a gente fosse contar sobre... Romizeta daria outro programa, né? Que também é importante. Tem toda a história. Que as pessoas podem pesquisar. Mas quando a gente fala nesse sonho, nessa luta. É esse lado, às vezes, do Angolim. Que a gente deixa de conhecer. Por isso que eu tenho esse programa hoje aqui sendo apresentado por mim. Eu gostaria que tivesse pra sempre algo assim. Porque, por exemplo, o Angolim. O senhor vem nos contar a história. Mas isso não é informação, é conhecimento. É diferente de informação. Informação, entra no Google. Eu vou saber. Só que conhecimento, você está falando sem nenhum livro aqui. Uma cabeça que lembra de datas. E hoje, como fazer para que os jovens se interessem por isso, Angolim? Porque produção tem. Informação, se quiser ver foto, tem. Se quiser assistir filme, tem. Às vezes, eu vou na feira da área central. Na parte onde era a estação ferroviária. Que tem aberto o tempo todo. Tem ali uns relógios e tal. Às vezes, eu vou naquela parte. Todo domingo eu estou na feira. E tem um filho que eu levo. Para tirar foto ali. Para colocar o rosto onde, provavelmente, maquinistas. Tento mostrar um pouco ali. Nosso museu. Mas, como fazer esse esforço? Que hoje a gente não tem mais. Talvez tantas pessoas querendo conhecer a nossa história. É importante que nós venhamos a trabalhar com a ideia de passar para a criança mostrar. Agora, eu vou mostrar um pedaço dessa história. Essa história foi construída por muitas pessoas que sonharam e lutaram. Então, você está vendo essa luta. Agora, você está escrevendo a nova história. O contemporâneo, o hoje, é vocês. Você participa. Isso que as jovens têm que saber. História não é coisa só do passado, não. Perfeito. Este programa, nós estamos gravando a história. Daqui a pouco, um minuto depois, ele virou história. É isso que nós temos que passar para o jovem, para o cidadão, todos que me ouvem, que vocês participam. Nós estamos aqui. Muitos estão amorfos aí. Não sei lá. Puxa vida. Vamos arregaçar as mangas. Vamos construir a nova Santa Bárbara. Nós estamos sempre lutando. Eu sempre acreditei nisso. E eu digo, eu sempre criei uma frase. Eu sempre disse o seguinte. O meu sucesso só aconteceu quando eu tive controle da minha ignorância. Caramba, essa frase é boa. Repete. O meu sucesso só aconteceu quando eu tive controle da minha ignorância. Quando eu percebi que eu era ignorante em um monte de coisa. Ignorante não quer dizer que ele era pejorativo. Você é ignorante. Não. Ignorante é desconhecer. Eu desconheço medicina. Eu desconheço engenharia. Eu sou ignorante. Nesse eu ignoro. Eu não sei. Então, o que eu sei? Eu sei isso. Eu vou trabalhar. Potencialidades. Todos devem prestar atenção. Nós temos que investir nas nossas potencialidades. Se você é cozinheiro, investe na cozinha. Não adianta você investir em engenharia. Medicina. Perfeito. Então, o meu sucesso está quando eu percebi. Separar a minha ignorância de muita coisa. E o que eu teria capacidade para desenvolver. É isso que vai. Outra coisa. Como escoteiro, sempre participei aqui. Aprendi a fazer a boa ação diária. Hoje eu tenho que fazer dez por dias. E a felicidade está justamente nisso. E nós pensarmos mais no outro. Na história. Na ajudar. Do que pensar. E eu ser ajudado. Eu não. Eu não. Nós vamos fazer para os outros. Aí é felicidade. É separar. E por isso que eu digo. Essa frase eu criei. Só o meu sucesso está quando eu separei. Ignorante. Perfeito. E é interessante a gente fazer algumas histórias. Condensar algumas histórias. Eu tenho muito tempo que eu faço vídeos para a internet. Por conta da minha área da segurança. Tento ajudar outras cidades. No país. Eu tenho trabalho hoje. Tem 90 mil seguidores no YouTube. E já faço há algum tempo esse trabalho. E eu tenho um bordão. Que eu digo. A vida é muito boa. E sempre vai dar certo. Algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim. Não. A vida não dá sempre certo. E aí eu sempre dizia. Que é um otimismo estratégico. Eu sei que momentaneamente. Às vezes as vidas. Vai parecer. Que deu errado. Só que a partir do errado. Outros certos. Vão surgindo. E a gente vai construindo. Mas. Quando o senhor fala sobre isso. E conta a história. Já é um altruísmo. Que o senhor sempre deu luz. A pessoas que estavam esquecidas. Na nossa história. E eu digo que a importância. Nem sempre. Está em quem aparece. A gente vai falar de períodos. De prefeitos. De vereadores. Vamos falar de períodos do Brasil. Em Trascavo. Por exemplo. Tem lá. O Museu de Prudente de Moraes. Tão perto da gente. E se for lá. No cemitério. Ali na Avenida Independência. Tem o túmulo de Prudente de Moraes. Que era o Prudente. Ele era o nome. Que ele brincava. Que aí tem Canudos. Tem essa história toda. E em Santa Bárbara. O cemitério central. Por exemplo. Tem ali. Onde tem as sepulturas. Dos homens. Tem cilos. E tem todos os outros ali. Eu digo que a gente perde muito. Não conservar isso. Porque não é que eu estou dizendo. De forma mórbida. Que tem que ficar. Indo lá no cemitério. Mas passear por ali. No finados. Como um dia ou outro. Com o teu filho. Faz com que. As nomes. Que emprestam hoje. Para escolas. Grandes Avenidas. Saibam quem foi. Eu já convidei o prefeito. Zé Maria. Ele vai estar aqui com a gente também. E nós sabemos. Nós que somos um pouco mais. Da política. Sobre Romaninho. Zé Maria. O quanto fizeram. Para a nossa cidade. E eu não gosto muito. Daquela frase. A quem é o maior. A quem é o melhor. Porque cada um faz o seu período. Né Angolini. Quando se fala. Eu fui muito Romaninho. Porque eu desconhecia. Aqui na cidade. Alguém. Que só tinha o grupo escolar. E que tinha uma capacidade. Como Romaninho. E eu. Sempre fui amigo de Zé Maria. Também. E nunca permiti. Quando. Com o seu Romano. Que alguém criticasse Zé Maria. De cada um. Tem o seu tempo. E o seu espaço. E assim. O Romaninho. Fazia muita coisa. E o Romaninho. Eu quero só falar. Nesse programa. Para dizer o seguinte. Um dia. Eu falei. Para o Sr. Romano. Sr. Romano. A Zona Leste. A Americana. Está entrando. Lá. Está querendo. Por que. Não damos. Logo. Um pedaço. Para a Americana. Resolvemos o problema. O Romano. Disse assim. Você está enganado. O problema. Mora sempre. Na divisa. Na hora. Que caiu a ficha. Não resolve. Você dar. Para a Americana. Mais um pedaço. Se o problema. Mora na divisa. O problema. Vem mais perto. De nós. Porque continua. Tendo uma divisa. Perfeito. E o Romano. Falou assim. Nós temos que fazer. Uma nova cidade lá. Aprovar muitos loteamentos. Para nós. Contermos. O crescimento. De americana. Isso. O Romano. Falou comigo. E foi isso. Hoje. Quando eu fui fazer palestra. Agora na escola. Eu disse. A Zona Leste. Foi criada. De propósito. Para conter. A pressão imobiliária. Que a Americana. Exercia. Sobre Santa Bárbara. Outra coisa. Romano disse. Nós precisamos. Ter expressão política. Expressão política. Que é. Número de eleitores. Se esse povo. Vier para a Americana. Ele já tem mais eleitores. E vai ter muito mais. Nós precisamos. Pegar esse povo. Que está vindo. Trabalhar na Americana. Mas morar em Santa Bárbara. Nós vamos ter eleitores. Nós vamos ter expressão política. Mais forte. Tudo isso foi planejado. Sabe quando que eu. Tive. A dimensão do tamanho do Romaninho. Porque. Ele cortava cabelo no Silvio. O Silvio. Ele fica na. Na rua 15. O Silvio. Cortou cabelo dos. Dos donos da usina C. Ele é uma pessoa assim. Sensacional. E até hoje. Está. Vivo. Com boa memória. Também. Tem um convite para trazê-lo aqui. E às vezes a gente. Se cruzava. Eu e o Romaninho. Bem jovem. Sabia. Da história dele. Mas no velório dele. Eu era secretário de segurança. E no velório dele. Que estava acontecendo na igreja. Eu comecei a ouvir as histórias. Sobre o shopping. Sobre o começo. Sobre Mirzinha e Daniel. Sobre o. O Janir Pedroso. Sobre o Bertolino. Comecei. Ah. Sobre o. O velório. Tudo. Comecei a ver. O tamanho desse homem. Aí uma história me impactou. Uma vez. Servidores fizeram greve. E fizeram um sepultamento dele. Subindo com um caixão. Simbolizando. E passando pela prefeitura. E disseram que lá do prédio ele chorou. Porque ele imaginava que fazia o melhor. E não merecia aquilo. E na época. O corpo de bombeiros. Já não permitia tanto mais. Levar a caixão em cima do corpo de bombeiros. Porque nós não tínhamos tantos caminhões. E disseram. Se tiver uma ocorrência. A gente não vai conseguir descer o caixão no meio. E não vamos atender a ocorrência. Então a gente não pode fazer isso. E lembro que na época. Eu fiz um esforço. Fui até Campinas. Para conseguir um caminhão de bombeiro. E o Romaninho passou. Pela prefeitura. Agora sim. Morto. Para que fosse aplaudido. Homenageado. Da história que eu ouvi. Porque eu falei. Esse homem não pode ficar sem essa homenagem. Porque muitas pessoas. Que eu vejo hoje. Aqui na cidade. Elas são esquecidas. Pelos políticos atuais. Porque não estão mais na ativa. E a serventia. Quando deixa de existir. As pessoas abandonam. E o Romaninho. Eu vi a dimensão dele. No velório dele. E eu agradeci a Deus. Pelo importante ser secretário de segurança na época. E por eu ter feito essa homenagem para ele. Assim como o Zé Maria. Também fez. Uma homenagem para ele em vida. Que é assim. Que é a que vale. Que foi. Dar o nome. A avenida. Dar o nome da avenida. E disseram. Antagonistas que eram. Naquele instante. No palanque. Inaugurando. Uma avenida tão importante. Com o nome do Romaninho. Pelo Zé Maria. É bonito isso. Inaugurinho. É muito bonito. E o senhor Romano. Separava bem essas coisas. E é importante. Quem me ouve agora. Prestar bem atenção. Falar. Ah. O primeiro mandato do Zé Maria. E o primeiro mandato do Romaninho. Foi bem melhor. Espera um pouquinho. O primeiro mandato do Romano. Teve uma prorrogação. Para seis anos. Que foi na redemocratização. Isso. E o Zé Maria. Também fez seis anos. No primeiro mandato. Então é claro. Dois primeiros. Acertava as dívidas. Ele começava. E dois. Realizava muito. No quinto e sexto anos. É isso. No segundo mandato do Romano. Que não tinha. Não era reeleito. Aí foram quatro. Ele não conseguiu fazer. Nem o Zé Maria. Conseguiu tanto. Mas vamos supor. Uma grande obra do prefeito Zé Maria. Por exemplo. É ter conseguido. Transferir a rodovia dos Bandeirantes. Conseguiu fazer aqui. Onde a Bandeirantes está passando. Porque se ela cortasse a cidade. Nós teríamos sacrificado Santa Bárbara. E era o que ia acontecer. Ia acontecer. E o Zé Maria teve a visão. E trabalhou muito. Olha o progresso. Que está aqui. Nessa região. E salvamos a cidade. Salvamos a cidade. Eu brinco sempre. Quando eu vou falar de progresso. Eu lembro que sou romano. Ele dizia progresso. Seu romano não é progresso. Eu não sei falar. Ele dizia progresso. E é progresso mesmo. Então sempre que eu vou falar. Eu lembro do senhor romano. Que é progresso. E é a língua certa do povo. Eu sempre falo para as pessoas. Que o falar bonito. Ou de repente ter o marketing. Que se tem hoje. Que se sabe se expressar. Às vezes por muitos políticos. Às vezes torna vazio. Quando você não tem a empatia. De quem é destinatário do seu produto. O destinatário do produto. Do esforço do político. É o povo. Por isso que a gente precisa. Que eles tenham a simpatia. Como tinha Romaninha. Como tinha Zé Maria. Alguns opositores. Alguns que. Não tem como. Algum político se levantar. E não ter sombra. Positivo e negativo. Gera força. Sempre vai existir. Mas Angolini. A sua história na cidade. Tudo que fez por nós. O que faz. O que vai continuar fazendo. E a humildade. Eu quero te agradecer. Mais uma vez. Eu sou um ousado. Em fazer esse programa. Mas. Trata com tanto respeito. A nossa pessoa. Que. Te mandei mensagem. Rapidamente. Já responde. Não. Elião. Vamos lá. E vem. E nos prestigia também. E a ideia. É continuar colaborando. Com uma cidade. Que a gente ama. Que a gente sabe. Que somos aqui de passagem. Daqui 100, 200 anos. Nós vamos continuar contando. A história dos que foram. Nós não estaremos mais aqui. Mas que nós possamos fazer a bondade do dia. Que possamos fazer com que mais pessoas se inspirem. A fazer o seu melhor. Nosso programa chegou ao fim. Né? Tem só 40 minutos. Mas eu quero aqui fazer essa homenagem. É. Pro senhor. Mais do que falas. Mas. É. De um. De um testemunho. De alguém que. Hoje se aproveita de estudos que o senhor fez. Pra entender um pouco melhor a cidade. Que hoje. De alguma forma. A gente influencia. Lá na Câmara Municipal. E no trabalho que eu faço como. Como político aqui. Mas como um munícipe. Né? Que quer colaborar com a cidade. Deixa só uma mensagem final. Para o nosso povo. Uma mensagem final é o seguinte. Todas as menções de Romano. E essas atividades. Shopping. Isso. Todas eu tenho história. Então eu posso voltar em outros programas. Para falar. Quanta coisa. Zé Maria e Romano. A construção do prédio da prefeitura. Que luta do Romano. E diziam que. Nossa. Não precisa. Puxa vida. São muitas histórias. Que nós podemos estar contando. E repartindo. E deixando gravado. Para que as futuras gerações. Tenham essa consciência. Inclusive sobre o Caio Bi. Já que você rei. Mas estou voltando aqui. Viu produção. Caio Bi. A parte do sítio arqueológico. Foi uma pena. Não ter preservado. Mas ainda tem. Tanto que o estado coloca. Como uma área. De possíveis escavações. É. Eu guardei muita coisa. Tem coisas guardadas. Até que a gente possa ter um local. Para guardar. E expor. Coisas do Caio Bi. Perfeito. Então deixa sua mensagem final. Para o nosso povo. Para a gente encerrar. Minha mensagem final. É para que vocês. Amem essa cidade. Essa cidade. É espetacular. Eu amo. Ninguém ama mais que eu. Igual sim. Mas não. É isso. Um abraço a todos. Muito bom. Muito obrigado. Se abençoe. No próximo programa. Você pode ter a pessoa. Que você indicar aqui nos comentários. Curta. Compartilhe. Comente. Divulgue para as pessoas. Para que possamos continuar. Trazendo personagens. Dessa trabalho do Oeste. Para que você possa conhecer. Um pouco mais. Daqueles. Que fazem muito. O que já fizeram. O que farão. Por nossa cidade. Até o próximo. A. A beleza. A beleza. A beleza. A beleza. Legenda Adriana Zanotto